Nós estamos atravessando um país, um momento de grande recessão que se iniciou há tempos atrás, estamos combatendo essa recessão, por isso que certas medidas, elas são fundamentais para o país e para a governança. A construção civil é uma das maneiras de gerar emprego no país, uma das maneiras mais rápidas até e mais eficientes, até porque este é outro mote do nosso governo, a base principal, central, a preocupação motriz, a força impulsionadora do nosso governo é o combate ao desemprego, porque o desemprego, volto a dizer, é uma das coisas mais indignas. A nossa Constituição, eu disse ontem até para um grupo de empresários, não há nada mais indigno do que a pessoa desempregada e um dos fundamentos da Constituição, está abrante no artigo primeiro da Constituição, é a dignidade humana, este é um dos fundamentos da Constituição brasileira.